O Vibri Kaido no mês de agosto de 2021 chegou colocando fogo no parquinho do fandom de One Piece. Temos finalmente a revelação de vários detalhes envolvendo Yamato e Zoro, que movimentou bastante os fãs do mangá nos últimos dias. E aqui nós vamos discutir muitos outros detalhes sobre Kaido e o Bando das Feras. E aí, o Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal! Vamos aqui comentar e discutir sobre os detalhes revelados no Vibri Kaido de agosto de 2021. Muitas coisas envolvendo a Yamato e também ali o Zoro. E basicamente a gente vai falar sobre todos esses detalhes. E eu espero que eu não me arrependa de fazer esse vídeo, né? Mas a gente precisa falar. Vamos conversar e discutir mais sobre esses detalhes. Eu vou deixar aqui a minha opinião de bosta no final sobre toda essa polêmica envolvendo, sobre essa treta envolvendo a Yamato. E se você está curioso sobre todos esses detalhes que nós iremos conversar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal do Geek Brasil a crescer cada vez mais. Vamos lá, né? Vamos conversar aqui sobre um pouquinho no Vibri Kaido. Mas antes de falar com vocês, eu gostaria de deixar aqui uma coisa bem clara, tá? Pessoal, sejam respeitáveis nos comentários. Sejam respeitáveis com as pessoas que vão receber esse tipo de informação. Pense aí você se colocando no lugar dessa outra pessoa. Se você realmente iria querer isso de uma forma muito, mas muito, mas muito agonizante, né? Na forma como muitas pessoas, às vezes até mesmo, acabam criando ali alguns argumentos para fingir alguns tipos de questionamentos, de pensamentos que podem realmente incomodar o fã do One Piece. Lembre-se que seu comentário não vai agregar nada, nem comente. Fique realmente ali na sua e pense realmente se aquele pensamento é algo que é válido. Para você não ferir a pessoa que está do seu lado, porque, acima de tudo, nós todos amamos One Piece, né? A gente ama o One Piece, a gente ama essa obra e a gente vai seguir com esses conhecimentos envolvendo essas tais revelações. Tanto não importando ali sobre as coisas que a gente vai falar sobre o Yamato ou o Yamato, dependendo de como você vai querer continuar chamando o personagem, e também como vocês podem realmente ver as informações sobre o Zoro na qual a gente vai falar. Então, vamos com calma, vamos realmente entender toda essa treta. Eu estou aqui realmente pisando em ovos para poder conversar isso com vocês. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre as recompensas que foram reveladas envolvendo alguns personagens ali, na qual a gente tem alguns tobiropos e também ali algumas pessoas, alguns pertencentes às calamidades do bando do Kaido. Bom, temos a recompensa revelada ali pelo King, que é 1 bilhão e 390 milhões de BRs. Temos também a recompensa do Hushu, que é 546 milhões de BRs. Eu esperava que a recompensa do Hushu fosse maior, mas é porque ninguém sabe quem é ele, né? Quem, quem, né? Então provavelmente a Marinha não sabe que ele ainda está vivo, né? A Black Maria tem 480 milhões de BRs, o Sasaki tem 472 milhões de BRs, a Ulti tem 400 milhões de BRs e o Peijuan tem 290 milhões de BRs. Então, cara, tem uma diferença bem gigante entre o Peijuan, porque deve ser porque ele é preguiçoso, né? Deve ser uma pessoa que realmente sempre está ali não querendo lutar, não querendo batalhar, e é por isso que tem ali essa recompensa um pouco mais baixa. Então, só para deixar claro, essas são as recompensas de alguns personagens, né? A gente não teve a revelação, não sei se dos ViviCard antigos tivemos ali a recompensa do Queen, né? E também não sei se já temos a do Jack, se vocês puderem deixar aqui nos comentários. Bom, outras informações interessantes que nós temos aqui sobre o ViviCard, nós temos aqui que o Kaido tem 59 anos, a sua altura é 7 metros e 10 centímetros, e ele nasceu na Grand Line, interessante isso, né? Mais informações aqui sobre essas questões envolvendo o Kaido, né? Na forma como ele já tem 59 anos, então já passou por vários, vários bocados em One Piece, sua altura é gigante, né? Bom, quase ali 8 metros de altura, né? Mais ou menos ali 7, 8 metros, então imagina um ser maior que o Poste, né? Para falar a verdade, né? Maior que o Poste, eu não lembro agora se o Poste tem 3 ou 5 metros, mas é algo maior que o Poste que tem aí na sua casa. Então, já tem bastante detalhes envolvendo a isso. Bom, vamos então para a polêmica do ViviCard, que é a revelação de que Yamato é mulher e seu lugar de nascimento é desconhecido. Muitos fãs acabaram interpretando a fala ali da Yamato, ou do Yamato, depende aí da forma como você vai querer continuar chamando, como eu já falei aqui nesse vídeo, para mim tanto faz, para mim tanto faz a forma como você vai chamar a personagem, acabaram interpretando a forma como a Yamato representa ali, né? Se apresenta na obra de duas formas. A primeira, a Yamato, ela era uma transgênero, né? Uma pessoa que nasceu em um gênero, né? No caso da Yamato, ela nasceu no gênero feminino, mas ela se identifica com o gênero masculino. Então, esse foi o entendimento que muitos fãs tiveram em One Piece, acabaram realmente levantando pontos, levantando questionamentos e tal, e fez com que a obra pudesse criar até mesmo algumas outras características. Outras pessoas, assim como eu e o Tassiano, a gente tem levantado outros pontos de que a Yamato seja apenas Oden, né? E no caso disso, como a gente estava teorizando, conversando, ainda não é uma afirmação completa, é que a personagem se identifica como Oden. Então, como o Oden é uma figura masculina, ela se identifica como o Yamato, e não tem problema nenhum com isso. Fora um pouquinho aqui da parte do cérebro dela, que não deve estar funcionando direito, mas ela se identifica também, né? Tendo um pai como aquele que a gente viu no capítulo 1024, não é muito difícil estar faltando alguns parafusos na cabeça da garota. Mas o fato é que ela se identifica como Oden. Se o Oden está no masculino, ela se identifica como O. Se o Oden fosse no feminino, ela se identificaria como A, a Yamato. Essa é uma outra identificação. E aí, quando foi representado pelos editores aqui do Oda sobre a Yamato ser uma mulher, mas passaram então a ter o sexo feminino, a gente começa a aplacar isso na obra de um jeito interessante. O primeiro ponto que a gente precisa levantar é que os editores é que fazem os VIV cards. Então, o Oda pode mudar também esses questionamentos. Então, essas falas ditas aqui pelo Yamato não podem ser consideradas 100% canônicos. Só o que acontece no mangá é que realmente pode ser considerado canônico. Algumas coisas também no anime, também dá para considerar alguma coisa canônica ou não, mas muito difícil, muito difícil mesmo considerar algo ali canônico que sai do anime. A gente vai falar também disso daqui a pouco sobre o Zoro. Mas, voltando aqui na Yamato, a gente sabe desses questionamentos e na forma polêmica que tudo passou-se adiante. É um pouco frustrante para os fãs que acabaram se identificando com o personagem por causa desse segmento realmente, de se realmente parecer ali com o transgênero? Sim, é frustrante porque é importante você se identificar com alguns personagens que estão na obra. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha sido uma interpretação diferente, uma interpretação ali que as pessoas tiveram sobre a personagem na qual o Oda nunca teve a intenção realmente de passar isso. E acaba ficando sempre algo meio ambíguo porque no japonês não tem definição de O e A. É tudo a mesma coisa. Não existe feminino ou masculino no japonês. É tudo chamado da mesma forma, do mesmo jeito, e na hora que chega a tradução, que é definida de uma forma que acabou confundindo até mesmo o fandom. Então, vamos com calma, vamos esperar que talvez o plot da Yamato para entrar ali nos Mugiwaras, em uma possível entrada do bando para que ela consiga realmente aprimorar ainda mais a sua convivência com os Mugiwaras, é que ela acabe se identificando como Yamato, não como Oden. Como o próprio Luffy fala para ela, de que ela é Yamato e não o Oden. A gente sabe dessas questões, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos, nos próximos capítulos, mas definitivamente vamos com calma em falar que é 100%, que é alguma coisa porque nada ainda está definido em 100% e eu espero que esse vídeo não cause nenhuma polêmica ou nenhuma terceira guerra mundial, coisa do tipo. Eu só estou aqui para a gente comentar e discutir e parar de jogar pedra aos porcos, né? Jogar pérolas aos porcos, né? Pedra também é uma coisa que não é muito legal de jogar para o porco, mas parar de jogar pérolas aos porcos e esperar. Vamos esperar para ver o que o Oden vai realmente definir isso em seu mangá. Seguimos aqui com mais informações envolvendo os personagens. A gente sabe também que o King tem 47 anos agora, tem 6 metros e 13 de altura e nasceu na Grand Line também. O Queen também tem 56 anos, olha, então ele é mais velho que o King. E tem 6 metros e 12 de altura e nasceu também na Grand Line. Todos ali, os três, nasceram na Grand Line, eu achei algo bem interessante. E mesmo assim, não tendo contato desde seu nascimento, nasceram no mesmo local, né? Todos os Tobiropos têm haki do armamento e haki da observação. É o mínimo ali para a gente poder ver esse grande confronto como a gente pôde observar ali dos Mugiwaras contra os Tobiropos. O número 8 é basicamente Hatcha, tem 188 anos e 66,80 metros de altura e nasceu em Punk Hazard. Hum, interessante. Interessante, já que a gente tem todos aqueles monstros completamente congelados, provavelmente a gente tem alguma derivação ali do Number 8 ali, e vem de Punk Hazard. Jack, neste VIV card é confirmado que tem o hack do armamento e hack da observação. Olha só, então as lutas aí que envolvem o Jack nos próximos capítulos tendem a ficar cada vez mais complicada. E aí, nós vamos aqui para o assunto final, né? A polêmica final desse vídeo é que não foi confirmado ali no VIV card que o Zoro tem hack do rei. Então, isso quer dizer que o Zoro não vai ter hack do rei? Não, isso não quer dizer absolutamente nada. Como eu já falei, os VIV cards são feitos por editores e que basicamente o Oda pode mudar a qualquer momento. O Kaido, ele é conhecido ali como uma das acunhas aqui que a gente consegue identificar como o rei da sabedoria. O Kaido, ele é representado como o rei da sabedoria, então se ele identificou que possivelmente o Zoro tem ali o hack do rei, talvez ele tenha sim. Mas, né, se no mangá ficou implícito, o anime vem com os dois pés no peito confirmando geral que o Zoro provavelmente tenha o hack do rei. Eu estou bem interessado aí na forma como o Katoei vai justificar o Zoro derrubar aquela quantidade ali de pertencentes ao espadrão ali do Kaido com um olhar, né, que é bem atípico ali do hack do rei. E se o Oda não confirmar, vai ficar um furo de roteiro de vários outros furo de roteiros que o anime tem em One Piece, né. Claro, foi isso que eu falei pra vocês, que você sempre tem que seguir na linha em movendo ali a One Piece, é o mangá de One Piece mesmo, pra saber o que é canônico e o que não é canônico. Vivi Card não é canônico, não é alguma informação completamente certeza. A gente pode usar pra teorizar e conversar, mas apenas fatos que são apresentados no mangá e que não contradizem o Vivi Card, que a gente pode realmente chegar a alguma conclusão de que essa informação, ela é verdadeira. Sempre fique com o mangá, SBS e depois o Vivi Card, né. São essas, basicamente aí, as categorias e também a hierarquia das informações que vocês devem seguir em One Piece. Então, vamos com calma, respira, que a gente vai chegar em um bom lugar com esse fandom e também com essa obra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que realmente tenha ficado claro na minha opinião, na minha informação. Eu, particularmente, vou continuar mantendo o A ou O aqui no Yamato, tanto faz pra mim. Tipo, eu não consigo realmente falar Ah, é A ou O, sempre vai sair uma coisa ou outra devido aí das falas e também aí dessa troca constante aí que as scans estão fazendo. Então, pra mim, eu acho que o mais importante, o mais interessante do plot mesmo de One Piece é o One Piece, é o século perdido, é o segredo do G, é isso que a gente deve ficar discutindo mais e mais sobre a obra, sobre todas essas questões. Tudo em One Piece é importante, todas essas formas são importantes, mas existem coisas que a gente pode realmente se focar e outras coisas que a gente pode realmente deixar pra lá e seguir aí no desenvolvimento. E, é claro, né, quer fortalecer o canal do Geek Brasil? Deixe lá a participação sua no Discord. O link tá na descrição desse vídeo. Você pode fomentar e discutir cada vez mais sobre esses assuntos, falando aqui sobre One Piece e outros mangás, saber quando tem mangá novo, tudo isso lá no nosso Discord, nosso servidor, diretamente focado em animes e mangás. Se você quer ajudar no canal do Geek Brasil, vamos continuando cada vez mais forte aqui. Você patrocina os nossos vídeos com planos a partir de 1,99 mensais e assim você fortalece o Geek Brasil cada vez mais. É claro, vai comprar algo pela Amazon, eu pensei com carinho em comprar através dos nossos links, porque assim você ajuda o canal do Geek Brasil com aquela comissãozinha. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag A Origem de Yamato. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos, que são fãs ali de One Piece e assim a gente vai comentando sobre a obra cada vez mais aqui no canal. Isso é tudo, pessoal! Valeu!